Família, vamo falar um palco pra vocês Eu amo uma pessoa, amo muito, tá ligado? De verdade Sacarada, bora Aí eu não posso fazer nada, tá ligado? Porque ela é bem gostosa Sabe que nem costa e te deixa em brasa Cheirosa e pê Fala galera, aqui é o Andei Show Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Família, se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever e deixar o like aí no vídeo E mano, pra você que não me conhece, me siga no meu Instagram Que é arrobaanderson, vai tá aparecendo aqui embaixo Como a mensagem tá falando aí, quem não seguir Não vai pegar crush essa semana, vai trincar a tela do celular Tamo junto, deixa o like aí Eu vou trombar o bolsinho agora que a gente vai sair hoje Cheguei na casa desse bosta aqui Ele tá me levando pra um rolê, mó merda Vamo vir num show de velho Show sertanejo Seria linda com isso também não, velho Isso nem na minha boca, imagina aqui Olha o povinho ali fazendo um churrasco de quebra Ninguém chama essa paisagem E aí Bosquim Ninguém chama nós pro churrasco, fala aí É verdade esse bilhete E você me chamando pra rolê de doze Vai pro churrasco e ninguém chama nós Partiu família Vamos chamar o Uber, Bosquim Caralho, que vista bonita Olha Tá fo... Vou pegar uma musiquinha de fundo aí Braba, vai São Tupancadão, Undershow DJ Undershow Caralho, olha a placa do Bosquim Isso que é um youtuber de sucesso, hein, irmão Eu só queria a minha placa, não tem? YouTube não me mandou Eu só queria que a minha tivesse chegando no Rabir Se tivesse sido impressionante Tá freula Olha, bonita, hein, Bosquim Deixa eu ver se dá pra ver eu no espelho Tá tudo sujo Chave Tá até com pó Olha como o Bosquim gosta da placa dele Tá mais suja que ele Nossa, Bosquim, câmera bonita, mano Parece a minha Nossa Mó saudade, hein, irmão Parece Saiu a gota da tela agora Tá fazendo vídeo de novo Sei lá, foi só sair a gota Último vídeo 140 mil Já tá em um dia Tá, porra Quanto é a gente vai pegar, pessoal? Papo de um milhão Amém, senhor? Amém, senhor Abençoado Fim, eu preciso contar uma história Vocês não sabiam o porquê Dessa cama aqui tá sem box Fala aí porquê Que essa cama tá sem box, Bosquim Mano Fala aí Minha mãe foi comprar o box da cama, né Quando eu chego aqui Eu perguntei pro dono da cama Falei, ah, porquê você tá vendendo Aí a câmera mó bonita Eu falei, ah, pra que vender? Ele falou assim Ah, que a câmera da minha mãe Só que ela morra Aí ele devolveu a cama Eu preferi dormir no chão Do que dormir com a morte Caralho, mano Precisa ver esse colchão no chão Dá meu sonho Hashtag Bosquim Cagão Bosquim Cagão Não, meu irmão Ele tá esperando uns gado dele Que suave É o que, então? É o amor da minha vida É o amor da minha vida Ele fala isso pra todas as minas que ele trova É muito engraçado Todas Todas Ele fala Tô apaixonado Aí eu falo Não, Bosquim Não, sai dessa Aí ele vai lá e me pega a mina E depois ele fala É o amor da minha vida Ele fala que é mentira É verdade esse bilhete Mano, hoje eu tô tão corintiano E você? Vai sobrar tudo hoje Só o gritinho das corintiãs Depois do último vídeo lá O povo só quer ver Não é pegar a mina agora O povo não quer ver Ele também fica não Família, a meta hoje É arrumar uma namorada Pra chegar do lado dela e cantar Quem beijo, beijo, beijo Não beijo Arrumar uma namorada hoje Eu também Bosquim vai arrumar Porque ele já tá indo de gado já No baliz Já tá indo com esquema Agora eu vai ser na raça Aqui nós é zinho Mano, só vai ter velho nesse show Só vai ter Não vai assombrar as coroas Ele vai casar com uma coroa O último rolê que não foi Que tinha coroa Foi co Bagulho foi o rala Foi o rala Só a linguadão nas coroas A coroa toda tá atuada ainda É mó clara Mas chave Para de olhar pra lente E olha pra lente É que tem que acostumar ainda, beijo Mas é isso, família Não vai assombrar tudo hoje No rolê Gente, o Anderson é apaixonado Ai, família Tamo partindo aqui, ó E olha o que tá aqui na frente de novo Esse fag Que que é o prêmio de gado? 3 vídeos seguidos Já que eu vi um Cadê ele? Ah lá, ó Tá aceso agora O cara é apaixonado No parquinho Eita, olha que chave Esse parque aqui é muito monstro, mano Fala aí, bichão Pô, a festa é aqui do lado do parque, mano Vamos no parque Vamos no parque Ele não vai nem querer ir na febre Fala uma meta Se tiver 15 mil likes nesse vídeo Vai fazer um vídeo nesse parque Vai fazer um vídeo no parque Mas é mó caro esse parquinho Porque sabendo que é pago por brinca Família, nós vinha no parque E nós vai nessa montanha russa Essa montanha russa só vai duas pessoas Vamos, irmão E vai eu e o bosquinho lá Foda-se Fala aí, irmão Vamos baratinar, tio Família, começou a montanha russa Eita porra, bosquinho Irmão, irmão, irmão Meu Deus Eita porra O barco é muito rápido Estilo, estrela, imagina nós Vai cair daqui, sai fora Tá marrado Mano, vai descer de novo Eita porra Eita Vem, 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 vem Família, o show tá lá E nós tá aqui atrás do palco Porque nós é VIP demais Eu e o bosquinho aqui no palco Danilo Boyce tá cantando aqui, ó Vem, vem, vem Vendo, amor, quem mata Lembrou da boca sério Muito fofo, menino, juro Deixa ele aparecer no cor Eita porra Onde é seu talento? Onde o Brasil é É tudo diferente Você é no norte, é no sul Um céu é cinto, outro é cinto Um céu é cinto, outro é cinto, outro é cinto Ai seuассd sculpture O meu parceiro é on the show. Gostou do show, pai? Gostei, meu amigo, eu gostei. Engraçou? Ele foi bravo. Mas então dever com presa, então? Dever com presa. Vamos juntar um aí, eu piquei. É bom o rolêzão da porra. Esse moleque tá deitado no chão. Tá achando que você tá hoje? A gente vai ver o show deitado. Vamos ver o show deitado? Que show deitado, mosquinha? O cara do que? Tá vendo ali atrás? O padre fala assim, você é lindo, tá apaixonado. Ele tá apaixonado por todas as minas que ele veio. Família, o Botkin me acordou do chão pra pegar o número de menino ali da plateia. Explorei seu número, foda-se. É esse número aí que vocês ouviram. Chegou a vanta senha Cristiana aqui, família. E é agora que eu fico na bad. É que esse jogo eu fico na bad. Acústico, rapaz, né? Vem! A gente tá no rolê e tem, olha isso. Jesus! É um casal bonito. Lindo casal. Eu apoio vocês, eu apoio. Parece a gente, cheio de risco. Eu também tinha muito chifre, moça. E a ex me botou muito chifre. Vocês não tem que ter dois só. É doido que eu vou fazer propaganda de vocês. Isso não é dentro de chifre. Família, vamos falar um palco pra vocês. Eu amo uma peito. Eu amo muito, tá ligado? De verdade. Só que ela namora. Aí eu não posso fazer nada, tá ligado? Aí pra ficar menos triste... Dá um salve, cachorro, dá um salve. Dá um salve mesmo. Pra ficar menos triste, eu venho nesse show, tá ligado? Nesse show assim. Beijo. Fico pensando nela, mano. É muito triste. Você que tá vendo aí, eu sei que você vai ver. Eu venho vai te mandar. Eu te amo, mano. Ah, não ama ninguém, não. Ai, toma. O nosso amor canejou. Apanhou, apanhou o que cansou. O meu amor mais. A minha noite fica sobreterida. Ainda foi, mas não é mais. A número 1 da minha vida. A best, por causa dessa música. Essa música me leva uma pessoa muito especial pra mim. A menina que eu amo. A menina que eu tô arrepiada. A menina que eu tô arrepiada, mano. A menina que eu tô arrгеada. Te rogando, gente. É o preço, irmão. Cada um lembra da pessoa, né? Põe o fim. Ele tá falando de você, eu te entendo. O vosco que armou um amigo ali, ó. Armou a amiga, cara, o vosco. Me troco! Rolê foi tão da hora ontem que eu fui parar no hospital, né mãe? É. Família, acabei de sair do hospital aqui. Que eu até fui pro rolê e eu fiquei muito ruim. Tô com virose, família. Aí eu tomei vários soros aqui, ó. Tomei três litros de soro. E você também tomou soro, não tomou? Tomei, mas eu não tava com virose, não. E eu tô com virose, eu peguei. Eu tenho certeza que eu peguei. Eu tomei uma vez, eu passei um e três soros. Tava eu e o bosquinho lá no rolê. Doente, gente, sério. E eu ainda vou sair hoje, vou sair amanhã, vou sair domingo. Segunda, terça, acorda. Ganha meu brinquinho novo, pegou pra aí. Tô com uns brinquinhos novos. Tô com a minha prata aqui, ó. Tá ligado, né? E é isso, família. Tô com um exasso, mauzão. Porque a noite toda eu não tenho nada. Mas é o preço, agora eu vou sair de novo hoje. Então vou comer aqui, mas tá aqui no japonês e é o preço. Ó, de qualidade, hein, irmão? Eu vi o ele, olha como ele fica. O que foi, Vidal? O que foi? Eu tô preparado. Cuidado, vai trincar minha lente. Eu tô preparação. Tá, faz a preparação, faz a preparação. Vou pegar uma zopa aqui na Overcome e vou embora assim. Dá um salve aí, Felipe Neto. Só o kit nervoso, tô bom. Trava o meu uniforme, gente. Ó, o Overcome. O kit. Tô enjoado. Toma, eu tô aqui. Aí nós vamos lá no Bubble Kill e pega o Bubble Kill e tá escrito o quê? É o brabo do YouTube. Se liga o tanto de roupa que nós pegou aqui na loja. Nós tá como? Um nojo. Fala aí, Vidal. E aí, família? Nós tá aqui. Vou pro segundo dia do rolê, que é lá naquele mesmo lugar. Isso aqui hoje é Mayara e Maraíza. E WM. Nós vai tá como? Olha, meu cabelo tá bagunçado. Eu queria cortar o cabelo agora. Mas o Vitor tá aqui comigo. Ele não tá querendo deixar eu cortar o cabelo. Tem cabelo assim, ele está parecendo um Nossa Senhora. Meu cabelo aqui, mas ficou nojento. E essa chuvinha aqui, vai me deixar nós online, Vitão. Olha a chuvinha. Essa música é brava, hein? Tê é louco, Ariel. Spline. Olha esse tempo, que bonitinho. Olha o Chuma. Meu cabelo aqui, mas ficou nojento. Pronto. Eu fiquei doente, que eu vim aqui. Fim para o hospital, tô nem sono. E hoje eu tô aqui de novo, resfriado. Culpa desse japonês viado aqui. Olha aí a roupa dele. Alguém já viu aquele filme ET, que ele coloca tipo uma capa por cima? Parece muito. Fala aí, irmão. Hoje tá aqui presente com nós. Gente, hoje tá vazio essa festa. Ontem tava lotado. Fala aí, irmão. É, o Vitão, ele veio. Ele é o culpador das pessoas. Aí ninguém te diz porque esse trouxa veio. Aí hoje tá vazio. Sem você, joguei bebida na vida. Já pra essa grande festa, sabadão, fim de semana a gente vai ter aí o Beto Rolado fazendo aquele super show sempre pra gente aí, pra galera curtir. Maravilha. Sensacional, hein? Galera, prazeria. Depois eu falo que ele dorme num rolê, ninguém acredita, mano. Mesmo aí debaixo. Não, não. Olha o estado da criança. Acho que era a hora da vingança, hein? Olha o estado do Jander Show no rolê. Aí as pessoas falam, não, ele tá bêbado. Mano, ele dorme no rolê. Isso não tá aqui dentro. Olha como que a pessoa vem pro rolê. E aí, irmão? E aí, irmão? Guarda, tio. Só no parça. Você não sabe essa festa aqui, ela foi dois dias seguidos, tá ligado? Aí eu não dormi, porque eu saquei pro hospital no primeiro dia. Eu não dormi nada, família. E eu tô no segundo dia sem dormir, eu tô morto. Os caras não deixam dormir. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, moleque. Vai. Vem. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Quase que roubam o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Encontrando a metade que conta depois Quase que roubam o sentimento Família, nós está indo embora E tá com a dos graus, então, fala a verdade Olha o show lá, tá muito feio Tá montadão o show, o pessoal cantando Verdade Mano, eu fui no médico hoje O médico falou assim, ó Tem que ficar o fim de semana todo em repouso Eu tomei soro Beleza, olha o repouso que eu tô aqui Então, mano, menos 3 graus de frio Amanhã eu vou ficar ruim de novo E olha o meu cabelo Mano, tá muito feio Olha a roupa dele do Senai E o show rolando, olha lá E eu quero só a minha casa O Uber não chega Na verdade eu tô sem bateria Só o quê? Só o eco, 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 eco E aí, tá, menino A gente vai partir pra casa agora A gente abandonou o bosquinho O bosquinho trocou nós A gente perdeu o bosquinho A gente trocou o bosquinho Em troca de alguma coisa A gente tem esse garaná Não entendi De novo eu fechando esse bar